A CIDADE NO BRASIL Bom, vamos ouvir que sou o Rei na voz de Elisa Silva. Quando a esperança é uma noite de amor Me trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansada de sofrer, ter um ansado de calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida, sorrindo à toa Sou vibrando amor e paz Dinha e sua noite, penso em você Lembro como eu vou amar Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que eu tô sorrindo 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 Por você se foi, chorei 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 Agora que eu tô sorrindo 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 Mas não me desencantar Se esvaria no ar Só resta a lembrança Eu tô cansada, me sofrer Quero cansar, sentir calor E por esse olhar que eu sinto Que você brilha a minha vida Sorrindo a dor, só vibrando amor e paz Vejo a lua, lembro do sonho Torço pra realizar Sinto a noite, eu sei você Lembro como eu vou amar Quando você... Chorei 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 Agora sim, quando eu sorri 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 Quando você ficou, chorei 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 Agora sim, quando eu sorri Chorei Sorri 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 E na 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 Sorri Às Sorri 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 Muito obrigada! Boa noite! Esta é daquelas músicas que nós tocamos no primeiro ano?